Para você que ainda não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, dê um joinha e atinhe os sininhos para receber novas notificações. Ah, deixe seus comentários também, é super importante para as nossas aulas. Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, como o Facebook e o Instagram. Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Vani. Mais uma aula já vai começar. Então, vamos estudar? Nossa aula de hoje será sobre economia de Goiás. Você sabe como se dá economia de Goiás? Vamos conhecer melhor. Mas o que é a economia? A economia é uma ciência que estuda a produção, consumo de bens e serviços. Através do seu estudo, é possível chegar em conclusões importantes relacionadas à produção. Vamos conhecer melhor? A economia de Goiás está baseada na produção agrícola, na pecuária, no comércio e nas indústrias de mineração, alimentícia, de confecções, mobiliária, metalúrgica e madeireira. Agropecuária e atividade mais explorada no estado. Agricultura. Sobre a agricultura, no caso da atividade agrícola, o estado de Goiás destaca-se na produção de cana-de-açúcar, milho, soja, feijão, girassol, tomate, alho, além de também produzir com algodão, arroz, café e trigo. No setor primário, podemos encontrar a agropecuária, que por sua vez está em constante expansão. O estado possui atualmente o terceiro maior rebanho bovino do país. Destaca também o suíno e galináceos. O aspecto negativo com relação à agropecuária é que ela é a principal atividade responsável pela destruição do bioma serrado, visto que desencadeia constantes desmatamentos e degradação do sol. Na mineração, o estado é rico em reservas minerais. O subsolo goiano apresenta grandes variedades de minérios, que dá condições economicamente muito favoráveis, sendo os principais minérios o níquel, cobre, ouro, nióbio, alumínio, gabalchita, calcário e o fosfato. Nas pedras preciosas, Goiás é um dos estados produtores de esmeralda no Brasil, na produção de turmalina e safira, de modo escasso. No setor secundário, estão as indústrias. Os principais setores industriais são construção, alimentos, serviços industriais de utilidade pública, como energia elétrica, água, derivados do petróleo, biocombustíveis e químicos. No setor terciário, destacamos o turismo em Goiás. Pode-se encontrar as belezas naturais, como as águas termais, locais intocados pelo homem, grutas, cachoeiras. E temos também o turismo histórico, como em Pirinópolis e Cidade de Goiás, com seus monumentos históricos, a Chapada dos Veadeiros, Corumbá, Rio Araguaia. Temos também as festas tradicionais, como ocorre em Pirinópolis, que é o caso das Cavalhadas de Pirinópolis, e a Festa do Divino de Pirinópolis. O principal centro turístico de Goiás é Caldas Novas, pelas suas águas termais. E Caldas é o décimo ponto mais visitado do Brasil. Então, amiguinhos, se você ficou até agora, assistiu tudo a nossa aula, você é top! Muito obrigada e até a próxima!